Música Esse projeto Criança no Teatro é maravilhoso, porque além de proporcionar o próprio teatro, que o teatro acho que tem que andar de mão dada com a educação, porque é um instrumento muito potente, ele não só proporciona o próprio teatro, como a experiência de vir ao templo, à casa do teatro. E é muito bacana, porque a gente vai fazer aqui Curitiba, região metropolitana e também litoral, mas tem outras companhias com outros espetáculos que também fazem parte desse projeto, que vão atender o Paraná inteiro. O Mágico de Oz faz parte de um trabalho da Companhia do Abração de revisitar clássicos e colocar o nosso olhar, o nosso jeitinho. Fez umas brincadeiras com a cenografia, com jogos de montar. Um pouco inspirado na filosofia oriental, a gente deu a nossa cara. Música 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 Música